TV Portugal. Reportagem. Cascais. Elevada às pessoas. A Bahia do Queixcais, a vista ao longe do mar Bandeiro. Perguntaste por que o sonhava. Olhei ao céu, não pude responder. Vejo o mar nos teus olhos Ao contar-te velhos quadros Das viagens e o mar sob a escuridão. Eu pinto esta Bahia assim E são-lhe cruz ao pé de mim Nesta Bahia eu descobri Fantasias e imagens perto de mim Só no cais Vou recordar esse teu olhar A deriva no mar Lembro-me nos teus olhos A deixar neste quadro A saudade Depois de te perder Eu pinto esta Bahia assim Eu pinto esta Bahia assim E são-lhe cruz ao pé de mim Nesta Bahia assim Nesta Bahia eu vi-te assim Tantas imagens perto de mim 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 Esta reportagem contou com o apoio de